Esse é o Paulinho, o único moleque é boladão O Guida Zéó no beat o mano é fodão Esse é o Paulinho, o único moleque é boladão As piranha passa mal jogando a xereca, xereca no chão As piranha passa mal jogando a xereca no chão Quando empina o rabetão, rebolando com os irmãos Joga, joga, esfrega, joga, esfrega, joga, esfrega Joga, esfrega, joga, esfrega, joga, esfrega, joga, esfrega Mulher bem safadona, escuta essa parada Eu já falei pra tu, pra você jogar a raba Mulher bem safadona, escuta essa parada Eu já falei pra tu, pra você jogar a raba Esse é o Paulinho, o único moleque é boladão O Guida Zéó no beat o mano é fodão Esse é o Paulinho, o único moleque é boladão As piranha passa mal jogando a xereca, xereca, xereca no chão As piranha passa mal jogando a xereca no chão Quando empina o rabetão, rebolando com os irmãos Joga, joga, esfrega, joga, esfrega, joga, esfrega Mulher bem safadona, escuta essa parada Eu já falei pra tu, pra você jogar a raba Mulher bem safadona, escuta essa parada Eu já falei pra tu, pra você jogar a raba Ah, 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 ah